A Prefeitura de Nova Mutum divulgou nesta última segunda-feira, dia 23, a campanha do Imposto Predial Territorial Urbano, o IPTU 2023. A emissão das guias do pagamento continuam sendo feitas todas de forma online através do portal oficial do município disponível no site da Prefeitura. O contribuinte consegue acessar o site da Prefeitura, no portal do contribuinte, e retirar o seu carnezinho. É bem prático e rápido. Só com o número do CPF consegue acessar todos os imóveis. A Secretaria de Finanças e Orçamento espera arrecadar mais de R$ 17 milhões. Para o contribuinte que optar pelo pagamento em cota única até o dia 15 de fevereiro, o desconto será de 20%, 3% a mais comparado com o ano passado. A gente tem três vencimentos para cota única. O primeiro vencimento dia 15 do 2 com 20% de desconto. Aí no dia 15 do 3 temos 17% de desconto e 15 do 4, 15% de desconto. Esses valores também podem ser parcelados em até seis vezes, também pelo portal. O contribuinte acessa o portal e consegue parcelar em até seis vezes, com o vencimento da primeira parcela para o dia 14 do 4 e com 12% de desconto se optar pelo IPTU parcelado.